Vocês já pararam pra pensar como é que é o final da Caverna da Caveira? Muita gente pensa que ela é infinita, que não tem como chegar até um fim, mas a verdade é que existe um fim. Só que você vai precisar de descer mais de 2 bilhões de andares. Não, você não entendeu errado. Humanamente é impossível alguém jogar o jogo direitinho e chegar até esse final, mas... Eu dei um jeitinho da gente conseguir esse feito. A gente vai fazer isso juntos, galera, e é hoje que a gente vai chegar nesse finalzão. Só que eu já vou te deixar curioso. Será que o final dela vai ser mais ou menos assim? Ou será que o final dela vai ser desse jeito? Deixa o seu like aí e bora descobrir juntos agora. E não, eu não vou ficar usando escadinhas incessantemente pra gente poder descer. Por mais que seja um processo bem rápido, segundos pra gente colocar uma escada, clicar e descer, pra gente chegar no andar 2 bilhões ainda levaria muito tempo da minha vida. Eu ia passar o resto da minha vida clicando e não ia chegar. Então a gente vai dispensar e eu vou contar com os meus conhecimentos de programador pra gente conseguir fazer esse feito histórico. Galera, é o seguinte, eu fiz um mod que a gente consegue escolher qual nível a gente quer ir. Então se a gente quiser ir, por exemplo, pro 100, a gente vai pular direto. Olha só que mágica. Se você não sabe o que normalmente ia ter aqui no andar 100, tem vídeo no card mostrando como é que você minera muito irídio, muito fragmento. Mas enfim, a gente vai focar na curiosidade hoje. O andar 100 não vai encontrar muito irídio. Quem joga direitinho sabe que é osso encontrar. É lá pro 300, 300 e pouco que você vai ter uma abundância um pouco maior. Então se a gente apertar de novo a teclinha mágica e colocar aqui o andar 300, olha só como é que funciona. Já começa a ter um pouquinho mais de irídio. E não adianta falar que esse mod meu não é a realidade porque ele tá usando o código do jogo pra fazer essa descida automática. Não é invenção minha não. O fundo é real, galera. É a verdade. Então vamos lá. O que tem aqui no 300? Já tem bastante irídio. E a gente vai tentando juntar. Olha só, aparece até buraco. Vamos pular. Caímos 6 níveis. E olha só, 306. Ainda não tem tanto irídio assim. Então o que a gente vai fazer? Vamos pular lá direto pro 500. E olha só, tem bastante irídio aqui. Tem lúmia. Ó, de primeira. Que sorte. Pegamos um fragmento prismático. Mas ainda assim o andar 500, ó, não é nada demais, galera. Se você passasse um dia inteiro jogando direitinho, você não ia pegar tudo isso. O que eu tô notando é que o fragmento prismático no 500 veio até que fácil, ó. Dois logo no começo, nos primeiros segundos de vídeo. Então beleza, vamos pular direto pra onde? Pro 1000. Já seria muito difícil. Não daria certo, ó. Arrisco dizer que seria até impossível você jogar só com escadas e descer até o 1000. Mas pode ser que tem gente que consegue. Já no andar 1000, olha só que legal. Já estamos encontrando bastante irídio logo de cara. Ó, mais fragmento. E se a gente tentasse ir pro andar 77.257? Será que tem alguma coisa especial? Vocês vão gostar disso daqui, galera. Descobri hoje e nunca vi ninguém falando sobre isso. 77.257. E a gente vai entrar onde? Em outra mina totalmente diferente, galera. Olha só. Como? Quem reconhece essa caverninha? É a caverna da pedreira, da foice de ouro. Que gambiarra é essa, seu Barone, hein? Se a gente sair, olha só onde que a gente cai. Na nossa pedreira, galera. Isso me cheira a gambiarra, hein? As minas normais. Essa mina da pedreira e a caverna da caveira é uma coisa só. Barone reaproveitou os códigos e só mudou o visual. Acrescentou mais dificuldade, enfim. Então vamos continuar o nosso experimento. Andar 1000 e 4 ainda tá bem xexelentinho, hein? Tô gostando disso não. Vamos pular mais um pouquinho. Que tal a gente pular pro 2000? E olha só como é que é a caverna no nível 2000. Já tem muito irídio. Mas você ainda deve notar que tem muito ouro. Ainda tem pedras comuns. Não é só irídio como a maioria das pessoas sonharia e imaginaria que seria lá pro andar 1000, 2000. Mas a gente não para não, meu filho. Não para não. Vamos lá pro 3000 agora. Olha só que andar bonitinho, galera. É uma estrela. Dá pra enxergar legal aí? Olha só que andar especial que o Marrone preparou aí pra gente, hein? Tem muito irídio aqui, galera. Olha só. Não tem tanto bicho, até como eu imaginei. Mas irídio já tem bastante. Mas ainda não é 100%. Mas você vai ter esse tipo de surpresinha aqui. Mas calma que tem mais. Vamos pular agora pro andar 10 mil, galera. Pra chutar o pau da barraca mesmo, hein? 10 mil. E o que temos aqui? A partir daqui... Tô vendo só irídio, hein, meu irmãozinho? Ó. Caraca! A escadinha veio bem fácil. E não tô vendo pedras comuns mais não, ó. Andar 10 mil, ó. Fragmento prismático. Muito bom, muito bom mesmo. Mas já seria impossível você descer aqui e só pegar fragmento prismático. Isso daqui é sonho. Não vai dar certo. Mas a gente vai chutar o pau da barraca de novo. Como que seria o andar 100 mil? Caraca, galera. Olha só isso daqui. Vamos continuar explodindo tudo aqui. Mas eu quero ver se eu encontro alguma coisa fora de série, né? Alguma coisa muito incomum. Até então, o fragmento tá vindo fácil. O irídio tá vindo fácil. Eu acho que os níveis de sorte aí realmente já estão no máximo. Mas eu ainda espero alguma coisa diferentona. Que não é possível, né, Marrone? Que você não fez nenhum easter egg. Então vamos lá, galera. 1 milhão, hein? 1 milhão tem quantos zeros mesmo? 6 zeros, 7 dígitos no total. Isso é coisa de rico, né? De falar de 7 dígitos. Mas olha só, galera. É puro irídio, mano. É muito bom, ó. Só que o morceguinho do satanás ainda continua atrasando a nossa vida aqui, ó. Não é fácil não, ó. Mas eu tô usando vida infinita, então dane-se ele. Mas o andar 1 milhão ainda tá longe, galera. De 2 bilhões. É muita coisa. Então vamos descer mais um pouquinho. Que tal aí 100 milhões? E pra digitar esse número aqui, rapaz. O Tico e Teco já deu pane. Eu acho que tá certo ali, hein? 100 milhões. Cadê seus estudos? Senão tá passando vergonha aqui. Mas enfim. Dane-se, vai. Vamos descer, ó. Escadinha de primeira. Não tô vendo nenhum andar especial. A única coisa diferente são essas marcações na parede, ó. Tem umas coisinhas diferentes. Mas nada, assim, espetacular. O que eu tô até notando é que tem menos bichos. Tem menos monstros, ó. Se alguém fosse capaz de descer até essa altura, ia ter menos dificuldade aí com o bicho. Ia poder focar o seu tempo em minerar. Mas ok, não é o suficiente ainda. Andar 1 bilhão agora, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, esse andar é gigante, hein? Mas, ó, realmente, ó, não tem novidades. E o que que acontece, né? Por que que dá pra chegar até tantos andares assim? Porque cada nível é gerado automaticamente. Nunca uma pessoa vai conseguir descer no andar e vai ser igualzinho de outra pessoa. Ó, seria uma chance muito mínima. A programação do jogo faz os andares serem gerados aí de forma randômica, automática. Não é nenhum mapa pré-estabelecido. Então, cada vez que você chegar aqui no andar 1 bilhão, ele vai ser de um jeito diferente. Agora vamos pra 2 bilhões aqui, galera. Caraca, mano, tem irido demais. Eu fico imaginando até se a gente vai conseguir andar depois de um certo ponto. Será que o caminho vai ficar lotado, galera? Vamos lá, vamos lá, não para não. Pegar uma espadona aqui, galera, porque o negócio tá difícil. Os bichos não estão dando paz, não, ó. Foi só elogiar que tem pouco bicho que começou a chegar os bichinhos chatos. Mas ok, chegou o momento, não tem mais o que enrolar, galera. Agora tem que ir direto ao ponto. Pra qual level que a gente vai? Pro level máximo. 2 bilhões, 147 milhões, 483 mil, 527. Há pessoas que dizem que o final não é 527, que seria 647. Mas eu vou te explicar aqui também a cultura. Acontece que essa caverna é gambiarrada, galera. Calma aí, que eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu for no andar 1, nas linhas de programação do jogo, o andar 1 não é andar 1. É 121. Acontece que isso daqui é uma gambiá... Ah, barona, cheio das gambiarras. É uma continuação da caverna normal. O 120 é o último andar das minas normais, e o 121 é a caverna da caveira. Então, pra gente chegar nesse nível, é como se a gente estivesse na caverna normal, mais 1. Então, aquele número de 2 bilhões com 647 no final, vai pra 527. Vamos chegar lá. Chega de burocracia, eu já continuo explicando. Mas bora lá, galera. Chega de enrolar. Andar final da caverna da caveira em 3, 2, 1 e... Brincadeira, não chegamos no inferno, não chegamos no centro da terra e nem na casa da panela. Não, é só uma brincadeirinha pra descontrair. Bora agora pro último andar da mina em 3, 2, 1. Valendo. Caraca, galera. Olha só esse daqui. Tem iridio pra caramba também. Ó, fragmento de primeira. Mas ainda assim, cadê as coisas especiais aqui, pô? Cadê o monstro, o boss final que o pessoal sonha que vai ter? Cadê aquele chão que a gente não conseguiria andar? É um andar normal, galera. E opa, opa, encontrei uma coisa legal, hein? Tem trilhos de carrinho, significa que vai ter uma escada no final. Então vamos ver o que vai acontecer. Carvão, galera, ó. Não encontramos uma escada, ou seja, não é pra descer mesmo. Mas será que se a gente sair quebrando tudo isso daqui, o jogo vai liberar uma escadinha? Pra isso eu vou pegar as minhas mega bombas. Vou jogar esse fragmento prismático fora, porque não vale nada. E vamos lá, galera. Se esse aqui seria o andar final, o jogo não deve jogar uma escada pra gente. Só se o Eric não pensou que alguém seria louco o suficiente pra fazer um mod e descer até aqui. Só um pouquinho de bomba. Vem ou não vem escada? Não tá vindo. Pode parar com essa palhaçada aí. Calma aí, escadinha vai ter que vir hoje. Aí, escadinha aqui, galera. Pô, se tem escada, esse não é o fim? Então vamos tentar descer e o que vai acontecer? Travou meu jogo. Pelo amor! Tá cheio de erros, mano, no console do SMAPI. Mas apesar dos erros aqui, ó, deixa eu ver. Consigo matar os bichos. E não tá acontecendo nada. Eu só não tô conseguindo descer. Vou tentar botar mais escadas e não consigo descer. Então esse é realmente o final. Agora, por que que é o final nesse número exato? Eu não gosto de muita coisa técnica, mas pelo que eu sei, é o número máximo que um inteiro consegue armazenar na programação. A linguagem desse jogo é o C Sharp, é o número máximo que ele consegue armazenar. Não consegue mais nada do que isso. Por isso que a gente não consegue descer. Se não, até poderia ter mais andares. Mas na programação dos computadores, tudo tem um limite. E esse é o limite que a gente consegue armazenar num número. Então quem é programador aí vai me entender um pouco melhor. A gente não consegue descer. E esse é o final da temida Caverna da Caveira. Se você tinha curiosidade de saber qual era o fim, o que que tinha lá embaixo, deixa o seu like aí pra ajudar, deixa um comentário. Eu, sinceramente, esperaria ver um easter egg lá. Assim como a gente tem vários segredinhos no jogo. Mas é o que a gente tem pra hoje. Aproveita pra ver mais vídeos do canal. E a gente se vê no próximo, hein? Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço pra você.